assim como diz a tua palavra do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que vale Senhor nós corremos atrás de tantas coisas e temos no máximo 80, 90 anos aqui nessa vida aonde nós vamos passar a eternidade Deus do que vale Senhor nos angustiarmos ficarmos ansiosos cantando tantas coisas tantos projetos tantas coisas nos roubarem a paz que excede todo entendimento do que vale Deus do que vale por isso a minha alma te louva por isso a nossa alma te engrandece se a gente louvou nos teus lábios aí diga isso por isso a minha alma te louva oh, a minha alma te adora Senhor a minha alma te adora Senhor Espírito Santo Espírito de sabedoria Espírito de entendimento Espírito de paz Espírito de bondade longaminidade fidelidade mansidão domínio próprio abre o nosso entendimento Espírito Santo Espírito de paz abre os nossos olhos para que nós possamos chegar na tua presença abre os nossos olhos Senhor abre os nossos olhos espirituais abre os nossos olhos espirituais escute isso aqui nessa noite todos nós sabemos quem somos lá no fundo você sabe quem você é a Bíblia vai chamar o que somos de pecador porque todos nós aqui somos pecadores se você tiver e fizer um exame da tua consciência você sabe até aquelas pessoas que quem sabe nunca não erraram mas sabem o pensamento muitas vezes vem o pensamento de mal muitas vezes vem o pensamento de raiva muitas vezes irmão só Deus conhece o nosso coração mas a Bíblia diz que se você está hoje aqui se você se você merecedor das bênçãos de Deus sobre a tua vida é porque lá na cruz do Calvário Cristo Jesus pagou o preço por mim e por você pelos nossos pecados para que você tivesse acesso a Deus para que você tivesse acesso a presença de Deus ei ei o problema não está lá fora o problema não está na outra pessoa o problema está aí dentro do teu coração é por esse teu coração que você vive angustiado é por esse coração que você vive até em depressão é por isso que você é pelo teu coração que você tem desejos de morte é pelo teu coração que você fica invejando a vida daquele outro daquela outra é pelo teu coração que você pega o teu celular e você fica se comparando as outras pessoas é pelo teu coração querido o nosso coração é um problema mas eu te convido nessa noite a fazer aquilo que a Bíblia diz a dizer Senhor perdoa o meu coração e os meus pecados eu preciso de ti eu preciso dessa alegria eu preciso dessa paz eu preciso dessa vida que a Bíblia diz eu preciso que a Bíblia diz eu preciso